Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos fazer um vídeo diferente, filhos. Eu encontrei aqui um canal no YouTube, um canal estrangeiro, que faz vídeos muito interessantes sobre detalhes. Manos, eu apanho a pequenos detalhes no GTA V. E eu vou mostrar aqui a vocês a parte 1. O vídeo que eu vi, mano, era a parte 3, se não estou enganado. E eu decidi trazer a parte 1 aqui para vocês, mano, para vermos juntos, ok? Então, bora lá, mano, eu vou pôr aqui os fones. É um vídeo com 10 minutos e eu vou tentar as partes que eu não acho tão interessantes. Eu se calhar vou cortar, ok, mano, para o vídeo não ficar grande. Então, bora lá, mano, se curtas este vídeo, deixa o teu like, partilha com os teus amigos e comenta aí qualquer coisa, mano. Vamos ver. O vídeo que eu vi tinha detalhes muito tops. Vamos ver agora. Ora bem, GTA V, atenção aos detalhes. Bora lá, mano. O reflexo, mano. Ele está a mostrar o reflexo dos vídeos. Bom detalhe. Por acaso já tinha reparado. Ali, o sol a bater no carro. Olha isto, mano. Sim, eu também já tinha reparado nisto, mano. Mas são detalhes brutais, mano. Ali é a hélice a bater e as folhas a sair. Musculos humanos. Movimento dos músculos. What the fuck, mano? Isto nunca eu tinha reparado, mano. Olhem os abdómenos. Os abdómenos. O abdominal. Light showdown. A luz do carro. Ok. A luz do carro realista. Deixa lá ver. Ah, as sombras. Reparem. Ah, ok. Olha, aparecem as duas sombras. É pá, está muito realista isto. Não sei o que eu fiz. Furou o tanque. E está a escorrer a gasolina. Isto também já tinha reparado. É pá. É um bom pronómanos. É um bom detalhe. Mas, pá, ele furou em cima e está a cair em baixo. Não sei se é assim que funcionam os carros. Não percebi. Polícia, light can, produz broken sondos. Ah, ok. Isto é o som do luz. Também é. Pronto. Se quando a sirene da polícia está a partida deste sombras. Isto aqui é um detalhe que... Acho que todos nós já vimos. Alcázo, vamos. Ah, todas as luzes dos carros funcionam. Deixa lá ver. Engine. Ah, olha a cena da gasolina. Ya, ya, ya. Por acaso, já reparei-lhe em alguns carros. O ponteiro da gasolina, também. O da rádio. Reparem, manos. Olhem aí o pronomão, mano. Como é que eles metem, então, de pronomão, manos, ali? Nestas pequenas coisas. Sim, isto também já tinha reparado, manos, que os NPCs quando vêem um carro, assim, diferenciado, tiram fotos. Ah, arranhão. Os arranhões são realistas. Ah, não sei. Será tanto? Aqui, neste caso, que ele está a mostrar, sim, manos. Top. Reparem, ele arranha ali, e fica ali o arranhão, mano. Mudete. Ah, quando estão a andar naquela zona mais espontanosa, ele anda, penso que seja isso. Já, ele... Não é tão fácil andar, né? Players... Ah, ok, mano. Eles fazem o gesto com a mão para abrir as portas. Mas, pá, isto foi feito para a Playstation 3, este jogo. Lá o caso, peraí. Isto aqui, também. Ah, não é que eu haja nenhum grande detalhe isto, mas... Em relação àquilo lá, porta, manos, agora, com Red Dead, manos, que é um jogo da nova geração, pá, está brutal, manos. Eles metem mesmo a mão na maçaneta e tudo. Pá, agora, isto é um jogo feito para a PS3, por isso... É um grande detalhe. Isto aqui, a roda virada, mano. Eu não sei se será a roda virada que ele está a mostrar. Detalhes na internet, no jogo. You can't even go to Facebook. Não, ele deve estar a falar do Life Invader, ok? What the fuck, mano? Não, para ir ao Facebook. Não, mano, não, agora... What the fuck, ele está no Facebook, velho? Não, 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 para aí. Produção. Não. Ele diz, mano, pera lá. Nós vamos testar isto aqui e agora no GTA, manos. Pera lá. Vamos ao GTA, manos. E vamos ver se isto funciona de verdade, manos. Ele então, no Facebook... Não foi no Life Invader. Eita, esquece. Não, manos. Isto é uma das coisas que eu nunca vi, mesmo. Então, pronto, manos. Iniciei aqui o GTA. Vamos testar isto aqui e agora, manos. Será que dá para ir ao Facebook? Bem, manos. Enquanto isto entra no GTA e não entra, manos. Não se esqueçam de deixar no likezão. De partilhar com os vossos amigos. Pá, se gostarem deste vídeo, manos. Deixem aí nos comentários e deixem o likezão. Um forte apoio, ok? Pá, eu vou deixar o canal aqui do VUCO100, manos. É o canal deste 3G, manos. Que faz este tipo de vídeos, manos. O canal está fixe, manos. Têm vários tipos de conteúdo no GTA V. Se quiserem passar lá, podem passar, ok? Apesar que é um canal grande. Não precisa de divulgação. Mas, de qualquer maneira, manos. Vou deixar aí no primeiro link da descrição. Vai estar aí o canal do VUCO100. Ok, vamos lá, manos. Vamos à internet. Vamos ver se dá para ir ao Facebook mesmo. Ora, amanhã, eu venho aqui acima. E mete www.com. Ok, manos. Vamos lá, vamos lá. Agora é que... Agora é que vamos testar. Ok, tem que ir no internet. Ah, dá erro. You cannot be find the page you are looking for. What the fuck, mano? Como assim? É, não está a dar, não é? Se calhar dava antes. Agora, se calhar já não dá, manos. Não sei. Bem, manos, não dá. Mas, se calhar dava, manos. Eu acho que ele não fez montagem no vídeo. Mas, não sei, manos. Pá, quem já testou isso aí? Deixe aí nos comentários. Pá, será? Hum, não sei. Batch mex player. Beat slower. Não é preciso das ervas, passo eu. Plug e volta. Ah, está os tiros. Um do tiro bate, marca ali a bala. Ah, os óculos na primeira pessoa. Isto também já reparei. Fica com a cor dos óculos, é meio laranjado. Ah, enquanto o carro passa aqui na grama, nesta relva. Realista, sim, é um detalhezinho. Não sei se será tão realista, mas sim, é um bom detalhe. É como digo, para aquela época, isto é um jogo feito na PS3. Claro que na PS4 teve alguns melhores dias, mas não foi assim nada demais. Isto também já tinha preparado. Mais um pequeno detalhe. Oh, WTF, mano. Isto nunca fiz. Isto já fiz, mano. Para ter ruído. Ah, e detalhe dos NPCs quando a carro não vai. Ah, agora vai falar das texturas. Ali por menor, mano, dos elevadores. Dentro de um prédio tu consegues ver o elevador. As falhas aqui na bolinha. Mas pronto, mano. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu cortei aqui algumas partes. Vocês não vão ver o vídeo por completo. Há partes que agora, por exemplo, no fim era só texturas, telhas partidas. Pequenos detalhes ali que eu não achei tão relevante trazer. Mas se vocês quiserem ver este vídeo por inteiro, ou então outros, está o link aí do canal do VUCO na descrição, ok? Mas primeiro, o link na descrição. Então se gostaram, mano, se curtir este tipo de vídeos deixem o like. Partilhem com os seus amigos e até o próximo vídeo. Fiquem bem. Fui.